No contexto destes dois versículos, tema deste acampamento, nós temos sete passos concretos para que aconteça a cura do ressentimento ou para não deixar que a mágoa se transforme em ressentimento. Por isso que é muito interessante o título da Bíblia Ave Maria. O título da Ave Maria diz, exercício das virtudes. O que é exercício? É uma ginástica que você faz, faz exercício físico. Mas também quando a gente era moleque pequeno, que não ia na escola, agora já mudou, a gente tinha o caderno de exercício. Para escrever bem a gente tinha que exercitar, a gente começava a fazer aquelas bolinhas assim, que eles morriam e viravam assim. Para a gente poder ter uma caligrafia bonita É, professor, você tem que ter uma caligrafia bonita, claro Isso é caligrafia bonita Isso é feio, é cacografia É, o grego tem uns termos bonitos também, né? Por isso que fala que a pessoa é feio, é um caco Vem do grego, cacografia, escrita feia Então, para eu ter uma letra bonita, eu tinha que fazer Exercício